Cidade Universitário Aileu, látama e é Programa Prioritário Governo da CIA. Ministro do Ensino Superior Ciência e Cultura, José Honório da Costa Pereira Jerônimo, a to assunto não é? Afunha a la audiência, a Comissão de Guia e o Parlamento Nacional, relaciona o projeto da implementação Cidade Universitário Aileu, látama e é Programa Prioritário Governo da CIA. Não é? Governo Taufalho Prioritário, Rodiloca, Politécnico e o município de Lautem, Manatuto, no Moscova-Lima, também custa o Kik, comparou o projeto da implementação Cidade Universitária Aileu. Cidade Universitária Aileu, látama e é Programa Nuno Governo Constitucional, látama. Governo não é que promove o Politécnico Cira, então não é que o Politécnico Cira é a Laspalos, e é a Mose Anatuto e a Mose Cova-Lima. Agora, em relação ao Raia Aileu, não é que o governo for a indemnização, é que o governo não é. e no futuro o governo não é atalho, a gente vai fazer o problema, e a Raia é a Fé. Então, pode ser a Ré, que tem que ter a Mose Anatuto e a Raia, Faculdade de Agricultura, Faculdade de Engenharia, no futuro, se eles estão a faculdade de Medicina, e a Raia. Presidente da Comissão de Guia, Armando Lopes, informa que o governo decide onde o projeto Né ato implementa e a Rera. No governo Serrari, residência para docentes no estudante. A decisão agora da Daukne tem que fazer a Roto-Bá e a Rera. Concentra Roto-Ena-Bá, Vila-Né concentra Roto-Ena-Bá e residência para estudantes em Siraússi. O município de Sanolo, mesmo que se não recente o Lúcio, se concentra Roto-Ena-Bá. Ainda não é que se não se preocupe com o orçamento de Ida-Bá. Em 2025, a recomenda vai ser uma, né, e a Comissão de Itaússi. O que eu me apresenta o orçamento de Ida-Bá e me tenta tomar a Rera para a minha luta? Reitor Universidade Nacional Timor-Loroçai, João Soares Martins, afirma que o projeto Roto-Atobele-Lau-Iha, base depende da decisão do governo. O governo decidiu cancelar a cidade universitária de Ida-Bá, agora destino para a Rera Filofale. Eu sou para o Parlamento e o governo, porque tem um compromisso bom para desenvolver a cidade universitária, e vem, mas que é dedicado a uma barreira, e eu desejamento a infraestrutura. A mim, para 2025, a mim se propõe o governo para a Tuguele, o governo de Ida-Bá e-Bá 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 e-Bá. E, finalmente, a faculdade de medicina, nós vamos, todos, a edição, a lavar o bem-tegado, e, finalmente, se que houve a faculdade, como é o NOM, que é a UNTL, que é o NAM, parece que é o TINAM, que é o TINAM, que é o NAM, que é o NAM, que é o NAM, que é o NAM, que é o NAM. a do Bela Rurralo expansão da infraestrutura UNTL e Rarera. Nuno Moraes, Agostino Neno, RTTL.